Lauren exclui o Ty Zay Balvin expondo Cameron 1975 porque eu não sei falar o nome em inglês expondo Cameron Isso e muito mais I'll never be the same Agora no Putão Sapatão Gente, seguinte, mais um plantão sapatão no ar Gente, sério, já curte esse vídeo, sério Curte logo e já comenta qualquer coisa Toda vez que eu peço a vocês isso Os comentários sempre, sabe São muito maiores, então comenta qualquer coisa Comenta Lauren é gostosa Camila, sua bunduda Comenta Time Boost, comenta qualquer merda Pelo amor de Deus, vamos ajudar o canal A crescer, vamos ajudar o canal a atingir Mais pessoas pra que eu possa continuar Fazendo isso aqui, isso é muito importante Pra mim, e ó, já me segue também No Twitter e no Instagram, me manda lá As coisas, ó Luiz, você viu o que aconteceu com a Lauren? Você viu o que aconteceu com a Camila? E já grava também, vocês assistindo Grava mesmo, gente, vai no Stories, ó, grava lá Tô assistindo o Luiz, viado do caralho Me marca que eu tô sempre Repostando lá no meu Stories É bem legal ver vocês assistindo E vi a reação também de vocês Agora vamos para o vídeo Porque o senhor tem coisinhas bem legais Como, por exemplo, nossa amiga Lauren fucking her egg E resolveu, como eu posso explicar a vocês Postar essa foto no Stories A Luiz é uma foto comum Lauren postando foto dela mesma Claro que não, querido Essa foto nada mais é De que um edit, né? A pessoa foi lá, editou E tirou o time boost Daíbaxe Lauren, como qualquer pessoa sensata Pasme Foi lá Amou essa foto Disse, nossa Como está melhor Vou postar no meu Stories Ai, Lauren Que maravilha A Lauren expõe mesmo Lauren, corta Corta, Lauren Pelo amor de Deus Corta, Lauren Outra coisa que me chamou muito a atenção Stories da Lauren Esses tempos Ai, que saudade do meu ex É a Lauren Estou escutando a banda Dezenove Setenta e cinco Eu não sei Ah, não sei falar o nome inglês, gente Ninete Seve Não sei falar, meus amores Então, assim Dezenove Oitenta e cinco Para os íntimos Ela tava ouvindo, olha Essa música aqui Que tá dizendo assim Eu adorei seu amigo Quando vi o filme dele Ele tem uma cara engraçada Mas eu gosto disso Porque ele ainda parece ser legal Ela tem um namorado De qualquer maneira Ela tem um namorado De qualquer maneira Quem tem um namorado? Lauren Eu quero saber Quem tem um namorado, querida Quem tem um namorado? E que a Lauren está falando Ela tem um namorado, gente Pelo amor de Deus Me deixem em paz Quem é, Lauren? E ela continua aqui Agora estamos na cama No meu quarto E eu estou prestes A ocupar o lugar dele Mas você disse não Você diz não Que cama que você está falando, Lauren? Você estava em que quarto? Quem lembra que Numa premiação Depois de uma premiação Camila tava no quarto comendo Com dois garfos E tem um negócio Do stories Onde o negócio da cama Aquele negócio assim Que fica atrás da cama Tava igual Será que é esse quarto? Será que a Lauren Estava ocupando o lugar dele? Quando ela diz aqui Agora estamos na cama Estou ocupando o lugar dele Que ele Que ela está falando, Lauren? Daí vamos lá Ele cuida de você Ou eu poderia facilmente Ocupar o lugar dele Mas você diz que não Você diz que não Aaaaaaah Pera, gente Quando eu vi Essa tradução Eu pensei logo Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex I'm never going to say Oh, de todas as notas Eu sou praticamente Ariana Grande Sério, gente Se não é 1975 Expondo Camryn Eu não sei o que é É a Lauren Expondo Camryn Eu não sei o que é Ó, ainda falando de 1975 Né, a gente fala Ai, por que não Não tem nada a ver com Camryn Ai, por que não Não tem nada a ver com a Camila Por que você está dizendo Que saudade do meu ex, Luiz Porque assim, gente Há anos atrás Estava a Camila e a Lauren Dating No show da 1975 Curtindo uma vibe Então assim Vocês querem prova? Tá aí, queridos Então hoje 2019 F***ing Fevereiro Lauren Hoareg Ouvindo 1975 Lauren Hoareg, né Postando aí Uma música Que fala exatamente De que Porra, ela tem namorado Caralho Isso tem Tem caroço É isso Sapatonas Eu sinto longe O cheiro Do f***ing couro E ó Para, para, para Porque não é só A Lauren Só não é 17,9, 17,3 Que está expondo Camryn Nosso amigo Jay Balvin Né, também expôs o Camryn Ele tirou a foto aí Com a Camila Não é coincidência A gente não pode ser Ele botou um L E botou um C Ainda se comendo Quer dizer, bicho Ai, Jay Balvin Pelo amor de Deus Jay Balvin Responde Jay Balvin Bota tudo Jay Balvin Pelo amor de Deus Jay Balvin Muita gente vai dizer Que a gente está viajando Ai, vocês são doentes Vocês estão viajando F***-se Para estar aqui Você está querendo se iludir Meu amor Liga teu modo Alice Eu não sou obrigada A falar a verdade Coisas que passaram Na minha cabeça Eu não tenho Atestado para dizer É real Mas que o tempo É o senhor da verdade O tempo é E sempre se encaixam As coisas Então fica ligado Nesses sinais Jay Balvin Botar um L Botar um C Botar se comendo Isso aí, meu amor Tem caroço Neste Angu Que tem que ter E você vê logo A diversidade O Rick Marques Estava representando As gays Camila estava representando As sapas O Jay Balvin Estava representando Os heterossexuais Ou Bi Porque quem sabe Vamos lá Vamos para todo mundo Pegar todo mundo E gente Vem aqui comigo Que eu tenho um negócio Para contar para vocês Que um fã Chegou lá no Twitter Falou com a Laura Vem cá querida Negócio de rosas Assim De tema Para o álbum Ficaria legal E aí a Lauren Fala Verdade Eu tenho uma forte Conexão Com rosas E aí a gente Fica pensando Né Quem lembra Que a Camila No show Postou uma vez No stories Assim Rosas é a nossa coisa Né Nossa pinga Muita gente Na hora pensou Nossa Camila Querendo fazer cosplay De Roberto Carlos Dando rosinha Para as pessoas No show E sim Eu também acho Que isso seja verdade Porque como meia brasileira Ela respeita também O Roberto Carlos Mas a Rosa A gente pasme Pode ser também Uma ligação Cameron E assim Se você parar para pensar Você lembra que a Camila Postou aquela foto Uma vez Dindo assim Ai por favor Sonha comigo Caralho A Lauren respondeu como Postou uma rosa Né Postou não Ela curtiu né A foto da rosa Que dizia Eu sonho com você Sim Caralho Never be the center Yeah Never be the center Yeah Never be the center Yeah Never be the center Never be the center Oh yeah I'll stand to b Do something Música Então sim, tá testado aí, né, Rosas tem realmente uma ligação com Cameron, Rosas tem um negócio aí com Camila, com Lauren, e é por isso que a Lauren vai usar. Ai, Lauren, ai, Lauren, põe tudo, Lauren, põe a rosa toda, querida, bota as pétalas também, Lauren, bota tudo, Lauren. Mas agora, queridos, eu quero saber de vocês. Ai, Luiz, você está viajando, comentem aí por que eu viajo tanto se elas mesmas estão me dando material. Eu fico, eu fico sem saber, será que é viagem minha? Doutor, eu tenho um problema, qual é o seu problema, querido? Eu sou o Cameron Schiffer, devo me internar? Comenta aí embaixo o que eu quero ficar sabendo, a gente se vê no próximo vídeo, ó. Então é isso, tudo, never will say! Olha as notas, a gente se vê, bota mais mais, falow, já vou. Tchau!